E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo, cara! Se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um pinguim, se inscreve pra virar um. E se você curtir esse jogo, curtir a dica, você pode estar clicando aí embaixo em valeu e estar contribuindo com o canal em qualquer valor, beleza, galera? Todo valor eu invisto, reinvisto no próprio canal em qualidade. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão ganhar 5 mil moedas de graça. Lefa, mas você já fez esse vídeo? Não, não é esse vídeo, é outro vídeo, tá? Ou é esse vídeo que é um código, é um cupom pra você resgatar. Olha só, você vai clicar aqui, beleza? Você vai nos três pontinhos aqui, vai em configurações, ok? Aí depois você vai em outros e depois você vai em cupom, galera. Olha que coisa maravilhosa. Aqui em cupom, você vai digitar o seguinte código, o IN, certo? W-I-N, que é vitória, against, desse jeito, tá? Que é contra, dev, que é desenvolvedor, né? Aí você vai colocar aqui o E minúsculo, loppers, certo? Que é win against developers, né? Vitória contra os desenvolvedores. E digitar os números 220520, tá bom? Desse jeito aí, para o vídeo e tira um print, enfim, anota no papel, faz o que você quiser, tá bom? Tem letras maiúsculas, letras minúsculas, então é bom você digitar exatamente desse jeito aqui, ok? Vamos lá então, ok. Falhou ao inserir o código de cupom, confirme novamente o seu código, tudo bem. Volta aqui e tá aqui o seu código, mesmo ele tendo dado falha. Ele falhou, mas o código está aqui na tranquilidade, tá bom? Então, ó, clicou aqui, ó, vitória contra os desenvolvedores, clicou aqui e tá aqui 5 mil códigos, 10 mil de dinheiro de graça para você, cara. Dessa vez, sem precisar entrar em sincronia com o Discord ou nada do tipo. Então, clica aqui em receber, ó, vai receber aí seus 5 mil créditos. Eu recebi meus 5 mil créditos, maravilhoso, tá bom? Apaga aqui, que eu gostaria de apagar para deixar sempre a caixa vazia. E tá aí, seus 5 mil créditos adicionados com sucesso. É isso, galera, muito obrigado, vocês que assistiram, até a próxima, valeu, falou, fui!